O que é o Wilson Carlos? Só tem homem, vai ter uns 39 homens na sala, mais você e duas meninas, né? É verdade, é um abraço também lá pra galera, um ADC lá que pega todas as meninas lá de Itajubá lá, da cidade, ele perde o Delphi Moreira. Oh yes, né? Fala outra coisa na engenharia que eu não entendo, tem aquele desnudo tipo pi, pi, sabe o que é o pi? Não sei o que é o pi. É um grande mártir da matemática, é aquele símbolozinho de duas pernas, é o pi, o pi quer dizer 3,14 blá 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 blá, eu nunca vi uma promoção numa loja, vem aí, pague apenas pi. Nunca vi isso, a loja que é tudo 3,14. Lojas pi, tudo a 3,14. Nunca vi essa loja. É, também nada. Poderia existir. E a homenagem final seria, claro, para os engenheiros do Havaí. Por que não engenheiro do Havaí? Grande Humberto Gersinger, grande mártir do rock'n'roll, né? Grande mártir da engenharia. Olha, aqui tem umas músicas interessantes que a gente pode fazer aqui também, né meu querido? Tchau, 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 tchau. Um dia chamava ouro, um dia chamava estrada. O engenheiro criou as armas, criou a paixão depois, e toda a maquinaria. Criou molinhos de sol que vundavam branco nas manhãs Tão brandas nas manhãs, tão brandas nas brumas Tão grandes das minas verais Também se chamava controle, talvez se chamava remoto Mudar o canal de longe Café bem quentinho na manhã Lá nas minas minha casa, meu jardim que minha casa Lumiar, vem cantar Lumiar Engenheiro tinha régua grande Trinta, que coisa linda Era grande a centimetria Tchau